Olá pessoal que assiste o canal Sertão Mamoeiro, hoje pela manhã eu estava fazendo uma transmissão e houve uma queda de internet e a gente parou, mas eu desejo um abraço a todos vocês aí, que Deus abençoe a todos, eu estou aqui na casa de meu avô Antônio Domingo, aqui na fazenda Mamoeiro e enquanto isso deixa eu mandar aqui o alô para Selma Miranda em BH, Belo Horizonte, Clínger Moraes em Milagre no Ceará, ô Paulinho vem cá Paulinho, José de Souza em Santo André, São Paulo, Afonso Dias em Aracaju, Marcos Cavalho, Sítio Bezerro de Itabira, Pernambuco, Rosa Santos em Belmonte, Edivaldo Aguiar no interior do Paraná, Moisés Soares em Bauru, São Paulo e Francisco Welton, ele perguntou quanto é uma diária de serviço aqui no interior, aqui na roça, é 40, 50 reais por aí, e Abrão Camilo Vila Nova no Piauí e Rosilene Xavier no tapu de São José do Belmonte, um abraço a todos, viu? Então gente, a gente está aqui, deixa eu falar aqui, o pai está aqui, nós vamos dar uma olhada aqui na manhã, tem a Mariquinha? Oi! Boa tarde! Boa tarde! Eita, como é que está a senhora? Estou aqui, vou tomar meu jantinho para o Vinicius, pelo jantinho para os meninos aqui. Certo, o Tizé está ocupado? Ele vai jantar. Eu vou olhar aqui a fazenda, vou aqui mais perto, a senhora não pode vir agora não, ela não vai guardar os bodas agora não? Tá bom, eu vou aqui para dentro da manga, viu? Pronto! Vamos pai, vamos lá para frente. Joãozinho também está aqui. Vamos Joãozinho, mas pai, vamos, vamos. Já estou filmando aqui, vamos lá. Vamos dar um... E aí, seu Rufino, o senhor está bom? Estou bom. Bom todo, né? Bom todo, graças a Deus. Graças a Deus. E tu, Joãozinho? Vamos olhar aqui a casa dos bodas aqui. O bezerrinho berrando. Ô moça! O senhor foi nascido e criado nesse taco de chão, né? Sim. Que legal, que maravilha. O bichinho está berrando, por que está berrando? Porque é leite. É leite, é enjeitado, né? É. Muito bem, estão botando os bodas para cá, para dormir. E o senhor lembra de o quê? O que é que tem aqui nesse meio aqui, antigamente? Antigamente? Aqui, aqui, toda a vida, tem uma casinha de guardada. Segundo de mim, num pai, ó. Justamente, eu lembro dessa casa. É uma casinha. Vamos olhar aqui o lugar dela, vamos? Então, aí, foi derrubada, né? Mas, o local exato dela... Tem uma zoelha aqui. O local exato era daquela limpa ali, né, rapaz? Era uma casa só para guardar milho. Vamos olhar aqui o local dela. Eu carreguei muito milho em Chumão, em Caçoar. Como foi? Carreguei muito milho em Caçoar para essa casinha aí. É, né? Quem empaular o milho era Virgulino. Ah, tio Virgulino, já falecido. Pai é dos mais novos, né? É. Me diga uma coisa. Queria que meu avô, ele guardava o milho, era na espiga? Na espiga aqui. E numa ruína, não? Ruína ramada. Ele era do ano para o outro. Isso aqui foi a casa da fartura. Pronto, era bem aqui a casa da fartura. Era bem aqui. Era uma casa de taipa bem grande, que era tipo um depósito de guardar milho. Era. Um pouco afastado da casa, né? Agora vamos fazer uma perguntinha ao senhor. O cara da plantoridinha sobrava. É, né? Porque era milho para o ano todo. O ano todo. Fazer angu, fazer tudo. Fazer tudo. Era guardado no depósito aqui. Ah, no depósito. Alguma vez alguém veio roubar milho aqui, não? Não. Não. Está vendo? Longe da casa e nunca ninguém veio roubar milho aqui. Agora só que era... Era uma cinza. A cinza da madeira, a cinza que ela cozinha a comida, guardava a cinza todinha. Que a cinza era para se aplicar no milho, se aplicar no... Não estava em paulano, porque o chão era no tijolo, no tijolo, mas em cimentado com cal. Com cal. É, com cal. Certo. Aí a cinza da lenha do fogão... Era para se aplicar no milho. Se aplicava no milho. Era em paulano e jogando. Em paulano, as piadas e jogando. Até chegar em cima da teia. Ficava até encostar na teia. Até encostar na teia. Até não cabe mais. Eu não sabia dessa parte que a cinza da lenha do fogão serve para proteger o milho para não arruinar. Não arruinando no furo, não. Do jeito que guardava, tirava. Ah, rapaz, eu não sabia dessa parte, pai. Não, de jeito que maneiro. Não é assim, hoje não. É. Ninguém sabe disso mais. Pessoal, hoje eles botam veneno no milho, né? Para guardar no saco. Veneno. Uma massa que tem, porque aquilo é veneno, né? Põe no comprimido. É, né? Aquilo é obrigado. Põe um comprimido, um negócio. Porque o meio dele é doer. É. Então, é por isso que a gente... Eu fico um pouco triste com as coisas de hoje, porque hoje as coisas não é mais naturais. É nada. Então, quem sabe se aquele pozinho que eles põem no milho hoje para guardar, aquele negócio, tal de um comprimido que põe lá dentro. Quem sabe se... Com certeza tem um veneno, né? Tem que ver. Que não cria... Tem, não cria... É, é, é. É para sermente. É, né? Para sermente. É, como se diz, o bicho não se estraga, né? É uma... E o bicho guardava de cento e tanto saco de milho aqui. É, né? Para a gente salvar esse comprimido. É. Então, eu fico um pouco triste com... Hoje em dia também eles estão dando veneno no mato da roça, por aí afora, sabe? É, para matar. Para matar o mato. Gente, esse veneno não faz bem. Eu fui esses dias lá no projeto Brígida, lá em Orocó, e a tradição é essa, dá um veneno. É. Então, para não pagar o trabalhador para desmatar, com a enxada, carpinar, né? Então, é isso. Então, aqui era... É isso aí. Então, eu fico triste com isso. Veneno, se puder se afastar dele, é melhor ainda, né? Então, aqui, gente, foi guardado muito milho. Aqui era o depósito de milho. Que pena que não tem mais nenhum local. Aqui era o depósito do meu avô. Carreguei muito em jumento. É, né? Certo. Era rapazinho novo. Era rapazinho novo, né? Novo. Naquele tempo os filhos trabalhavam muito para os pais, né? Trabalhava, né? O senhor trabalhava também nas farinhadas. Trabalhava, carregando mais de aqui em jumento. Aí. É, né? Pronto. Já aguardaram os animais para cá. Olha o tanto de bode ali. Eita, que maravilha. Então, vamos para cá, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar aqui o dormitório deles, né? Vamos dar uma olhada aí. Você tem que filmar isso aí, rapaz. É mesmo, né? Vou mostrar para o pessoal. Eu sabia que a gente ficou mesmo. É verdade. Então, e essa telha, rapaz? Essa telha aqui é antiga também, hein? Antiga. Era da casinha dos milhos. Não, essa telha aqui, ele comprou em um lugar chamado Lagoa Seca, em município de Verdejando. Lagoa Seca? É Lagoa Seca. Essa telha aqui é da Lagoa Seca. E onde é essa Lagoa Seca, rapaz? Ali perto de Verdejando. Depois de Verdejando. É para o lado do Ajitoto, não? É, não, para cá, não fazia ter. É perto da... Oitica? Não, oitica não. É aqui perto da... Da Empoeira. Perto da Empoeira. É no terreno de Delfonso. Aham. Lagoa Seca. Então, quem comprou foi meu avô, Antônio Domingo. Quem comprou foi o Vajão Domingo. O Vajão Domingo? Foi. Comprou. E como é que essa telha veio parar aqui? Veio parar em caminhão. Não, eu sei. Mas quem foi que... Quem foi que herdou essa telha para fazer essa casinha? Não foi o Tizé mais mariquinha que fizeram? Não, mas essa telha aqui... João encomendou e já pagou. Veio no caminhão. E essa telha era da casa de Zé? É, era daquela... Dois quatro que ele derrubou. Ah, era daquela casa de Tizé ali. Ele derrubou dois quatro. Foi, agora eu entendi. Foi, essa telha aqui é de não. Ah, tá certo. Tá bom, pai. Não, eu vou assim. Tá certo. É por isso que a gente conversa, não a gente se entende, né? Eu vou assim, tá bom. Aqui é o dormitório das câmeras. O dormitório das câmeras. É. Dos bondes. Então, eles ficam ali, mas quando a chuva chega, eles correm para cá. Eita, pai, é danado. Ah, tem a entradinha, né? Certo. E essas linhas? Era da carta de farinha, né? Não, era de lá. Era da casa dele também? Da casa dele. Ah. Vamos lá. E o Zé, velho, é danado. É, é bacana. Ali o curral do gado aqui, ó. É a casa de ferro. O morão aí. Esse morão ainda foi o Paetão que enfiou ali, né? Para esse morão. Ah, isso aí é... Esse tipo eu não lembro. É, né? É antigo de marcar aquele morão, né? Eu não me lembro. É, né? Eu tenho 73 anos. Eu não me lembro desse morão que enfiou. Ah. É, é tranquilo. É miolo. É miolo de brauna, né? Ali? Não de brauna não, de arueira. Miolo de arueira. Ah, brauna não passa o nome. Ah. É miolo de arueira. Tá certo. O velho amarrou muito um boi brabo ali. Ele não via brabo. Foi mesmo? O velho é mago. Mas o velho tinha força, meu pai. É, né? Tinha força. Ele amarrou muito um touro brabo ali. Amarrou muito touro brabo ali. Deixa eu mostrar mais de perto. Deixa eu mostrar só mais de perto. Ah, não é um touro e você está doido. Não. Aqui é... Aqui é homem mesmo. Olha o pé de machixe aqui, pai, ó. Mais menino. Será que já tem machixe? Então, meu avô era meio teimoso. Ele já voava nas pontas do boi, no chifre. É, eu vou amarrar. Pézão de machixe. Ai, está cheio, ó. Aqui, pai. Machixe. Parece com um negócio aí que está rolando aí na TV. É o machixe. Está aqui à toa. Ninguém quer. Isso aqui dentro do feijão é bom. Segura aí, pai, por favor. Mais menino. Pé de machixe aqui. Está maduro, meu filho. Está maduro, né? Deixa eu mostrar rapidão aqui o morão. Então, este morão aqui já segurou muito touro brabo. Está aí, ó. Esse é o morão aqui que foi sentado pelo meu avô. Ainda hoje está aí. Meu avô Antônio Domingo. E meu avô era forte. O avô era no pescoço da anuvia e segurava. Pois é. Pois vamos lá. Vamos embora. Eu não me lembro quando foi enchiado. Eu já estou satisfeito. É, né? Imagina. Então, gente, é isso aí. Um abraço a todos que curtem o canal Sertão Mamboeira em todo o Brasil. Peço desculpa a todos aí que na live de hoje de manhã foi caiu rapidão. Caiu rapidão. Nós estamos tendo problema aí porque probleminha com a internet. Mas vai tudo se resolver e outra hora a gente vai fazer uma live aí bacana. Viu? E isso aqui é a vida no sertão. Eu sou Antônio Rufino do canal Sertão Mamboeira. Um abraço a todos vocês que curtem o nosso trabalho aí em todo o Brasil. E pode curtir e compartilhar um pouquinho da história do nosso sertão. Manda um alô para o pessoal aí. Manda o pessoal aí do Brasil inteiro. Manda o pessoal do Brasil inteiro. Aqui é Rufino Antônio de Santo Mamboeira Mantido Verdejando. Muito bem. Muito bem. Então vamos dar ver verdejando aí. Sabe, pai. Hoje é a pessoa pela internet sabe tudo. A cidadezinha pequena aqui no interior pertinho de Salgueiro. Hoje em dia eles tem um sistema aqui que descobre tudo. A tela por cima vê tudo, pai. Tem o GPS. Vê porteira, vê estrada, vê pé de mangueira, pé de um buzeiro. Vê tudo. Hoje ninguém se esconde mais de nada, não. Não se esconde não. E por que que ele bota sal aqui para esses bichos comerem, pai? É bom para a saúde. É bom para a saúde, é? É. Olha. É salinho. É sal. Essa salinha ela compra na casa veterinária. Compra na casa veterinária? É, na casa veterinária. É. É sal. É sal. Comprada na casa veterinária. Bom para a saúde, né? Para a saúde. Eles gostam de comer. Estavam comendo aí. Ah, que legal. O criador tem que saber organizar. É verdade. Tem que saber organizar o bichinho fica doendo. É isso aí. Tchau, pai. Tchau a todos. A gente tem a sorte hoje está feio. O bladinho vai rolar o quê? Não tem ninguém. O bladinho vai rolar o quê? As galinhas que o mariquinho cria aqui. É. Inventei comprar uns pintor uma vez. Misturou um pouco a raça. Está aí esse galo aí. Isso aí não é raça comum, não. Os bichinhos bebem água. Isso aqui é a vida no sertão. Abraço a todos. Tchau, pessoal. Se inscreva no canal, deixa um joinha. Sertão Mamoeiro, mostrando as coisas simples da nossa terra, da nossa região. Tchau.